Música Pessoal, aqui é o Daniel Ó, vou falar pra vocês uma coisa É certo, quando uma pessoa dizer que te ama Você vai se afastar dela, certo? Você vai te dar de lado Ela vai continuar dizendo que te ama, insistindo que ela te ama Você vai ficar brincando com o sentimento dela Isso é errado, certo? Porque hoje você tá melhor, hoje você tem um bom emprego Hoje você tem dinheiro pro rolê Aí aqueles que estão com você Que você fala que é seu amiguinho Vão estar com você Mas quando você não tiver na pior, quando você não tiver mais serviço Quando você não tiver mais dinheiro pra ir pro rolê com eles Eles vão se afastar de você E a única pessoa que vai te ajudar É aquela que falou que te ama e você não acreditou Acredite